Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, seja muito bem-vindo ao canal Campina Diecast, o canal do colecionador. E no momento colecionador de hoje, pessoal, eu estou aqui para conhecer um pouco da coleção do meu amigo Vanderlei Torquato, ele que também é inscrito do canal Campina Diecast, é um colecionador de temáticos, velozes e furiosos. Eu não vou falar mais nada, sem spoilers, então acompanhe até o final, a coleção dele é sensacional, pessoal. Sem mais demora, roda a vinheta e bora para o vídeo! Boa tarde pessoal do canal Campina Diecast, eu sou o Vanderlei Torquato e vou mostrar para vocês hoje um pouco da minha coleção. Comecei a colecionar no período de 2018, quando eu entrei para o CCG, que é o colecionador de Campina. Foi aí que eu me aprofundado mais em conhecimento, aprendi muito sobre miniaturas, miniaturas premium, miniaturas myline, e fui não só em termos de quantidade, mas de qualidade na minha coleção. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dela, como vocês já viram aqui atrás, eu foco em temáticos, Volkswagen, Fusk Kombi e Velas Furiosos, que eu curto muito! Pronto pessoal, aí uma das minhas primeiras miniaturas foi essa aqui, é um Cadillac, como vocês podem ver, ela estava bastante desgachada porque eu brincava quando era criança. Foi aí que eu fui me apaixonando pelas miniaturas. Desde criança mesmo eu printava, mas sempre guardei. Tem outros aqui também que estão bastante desgachadas. Esse daqui é um Honda Civic, eu até pintei ele com caneta azul, aquele que eu escrevi em disco. Tem também esse Jeepzinho aqui, da Hot Wheels, que está bastante desgachado. As rodas deles já foram formadas, só que agora por causa do tempo já está toda preta. Bom pessoal, aqui é a minha coleção de Fusk Kombi e alguns nusos que eu tenho. Tem alguns borrachudos, como esse daqui da Jade Toys. Eles só não me enganam a escala 1,50, é um pouco maior que a Hot Wheels, mas é bastante bonito e rodeio de borracha. Tem também esse daqui, que foi um amigo meu que trouxe para mim da Bélgica. Como vocês podem ver, tem a bandeira da Bélgica, a Love Bélgica e aqui atrás tem um cilindro da autenticidade da Volkswagen. Ele fez uma viagem lá de férias e trouxe para mim como presente. Aqui também tem alguns Hot Wheels, não sei se vocês conhecem, mas esse daqui, o Newton, ele abre assim e mostra por dentro todo o interior dele. É bastante interessante essa miniatura. Aqui agora eu estou começando uma coleção de Goofy, que eu acho bastante interessante, os Decau, os Delacour. Eu gosto muito desse tema da Goofy. Aqui são algumas Kombis que eu tenho. Tem o Welly, Maestro, Matchbox, Kukombi, que eu também curto muito. Aqui outros Kombis, Kombi Temato, que é o do Star Trek, né? Só tem a Kombi da coleção, não tem a coleção completa não. Massa demais. Essa daqui é Johnny Light. Achei muito bonito ela. Mas é isso. T2, né? É. Sensacional. Aí, Daré, tu que gosta do Volkswagen aqui é Wanderlei o cara também. Bom, tem esse fusquinha aqui da Norev, ó. Muito bonito ele, hein? Lindo demais. Só não me engano, essa aqui é uma marca italiana. Ou é alemã? Não sei direito, não. Pronto, esses dois aqui. É escala 1,72. É bastante menor do que a Hot Wheels, mas é muito, muito detalhado. Lindo, lindo mesmo. Ele tá seladinho, não abri. Aqui alguns Velozes Furiosos da Mattel, que também é escala um pouco maior do que a Hot Wheels. Show de bola. Os temáticos, né? Os usos aí. Ah, eita. É uma aranha. Aqui também é de Shawos. Uma terna verde. Esse aqui é o carro do Elvis. Cadillacs em que ele tem a réplica. Sobrenatural. E aqui você já conhece. Cartaroas Ninjas, o Michelle Machin. As duas variações, né? Isso. Uau. De volta pro futuro. Ah. Os Cipsos, bastante procurado hoje em dia. Lindo demais. Valorizado, hein? Isso. Aí duas variações também de Snoopy. Tem uma Barbie de 59 anos. E tem outra variação de 60 anos. Tem na cartela diferente. Alguns Batman. Eu também gosto muito de Batman. Vamos explicar aqui. E Jurassic Park. São alguns de muitos termos temáticos. Sensacional, né? O Jeepzinho tá lindo, hein? Tá. Um dos mais bonitos que eu acho. Tem demais. E aqui são alguns avos. Picapes. Alguns esportivos. E Lamborghini aqui, nesse lado. Tenho duas Ferrarizinhas só. Minha coleção de Ferrari não é muito grande. Eu gostei desse aqui, ó, Vanderlei. Achei bem diferente. É da UEL também essa van. Show de bola, hein? Muito interessante. Muito massa. E aqui a placa, ó. A placa do Vanderlei tá um quadro. Top demais, hein? A coleção. Pronto, pessoal. Aqui tá meu expositor de cartelados. Como meus dispositivos de luz estão poucos. Eu fiz esse suportinho aqui pra colocar na cartela. Alguns tem anos muito importantes pra mim. Esse fusquinho aqui, ó. Matchbox 50 anos. Tem um Fuster e a Kombi. Esses dois. São lindos. Então também... Miniatura do Sala da Crest, o primeiro. A T2. Que ele fez. Então também... Essa aqui da MGN. Foi uma das primeiras... Miniaturas que ele fez. Com exclusividade dele. Na versão Wolf. O Super. O primeiro que eu achei. Achei meu cidadezinho lá em Lagos Seca. Tá vendo aí? Cheguei lá. Já tá vendo assim de cara pra mim. Ele me achou. Show de bola. Tem um... Esses dois fuscas aqui, ó. A gente tá aqui nem vindo pro Brasil, ó. Como pode ver, ó. Eu nunca... Só vindo nessa aqui é de uma loja. Alguma coisa assim que eles fizeram em relação a uma loja. Eu já fiz esse fusca. Pra dar pros... Os consumidores, né? É muito massa. Eu nunca tinha visto. Esse daqui também, ó. Não tem nenhum anúncio do Inmetro. Exclusividade. Caça Fantasma e MG Minis. Caça Fantasma e MG Minis. O Fusca é a Kombi. Mas o produto é MG Minis. Tem um estaque que eu gosto muito. É simples, mas é a rápida do meu carro. De verdade. Na minha Fiat 2012. Quando eu vim no grupo de vendas, me apaixonei. E comprei na hora. E alguns queimados. Esse daqui... Caça Fantasma. Um pack muito procurado. Comprei já faz uns... 2, 3 anos ele. Hoje ele tá bastante valorizado. Esse Ventura. É muito bonita. Eu não queria dar cartela também. Porque tem... Tem o desenho. Eu gosto do gratuito da cartela. Né? E se você tirar... Às vezes você tira e coloca no escuro. Ninguém vai saber, né? Que foi do filme. E tal. Aqui tá... Fica mais interessante. Tem uma história aí, né? Um ótimo modo. Da série Loki. De Fizinho. De Fizinho. E aqui tá a minha coleção de Velozes Furiosos Premium. Eu tenho alguns... Esse aqui é o A. Esse aqui é o B. Né? Esse é a série de sair. Eu vou mostrar melhor pra vocês. É sensacional. Esses Velozes Furiosos. Agora mostra pra mim aí. Pro pessoal de casa aí. Vandeira. Quais as suas favoritas de aí. O meu preferido. A Missão Escalar de Brian. Se eu me lembro que foi do primeiro ou segundo filme. E pede liga pra ele. Ele é na cena. Ele diz que ele tem 5 minutos pra chegar. Ele chega. Impressionando todo mundo. Show de bola. O Jetta. Pra mim é show de bola. Achei muito legal essa miniatura. Essa né. Tá bastante valorizado hoje em dia. Ela só tem um defeito. E por tempo ela fica amarelando. Não sei se eu já ouvi falar nisso. Mas é uma coisa que eu não vou. Porque ela fica amarelando com o tempo. E é porque tá lacarinha aqui mesmo. Tá vendo aí. Eu tenho duas variações também do Eclipse. Essa é sensacional. A variação é só muda roda. Mesma miniatura. Mesma frente. Mesma traseira. Mesmo decalça. Muda roda. Essas são miniaturas bastante procuradas. Miniaturas de filmes Veloceliosos. Eu particularmente gosto muito. Esse daqui. Que não pula no prédio. Isso aí. 100 reais viu. Foi 100 reais essa aí. E esses daqui já são do filme mais novo. Do filme nove. O de Dom. O pessoal chega na casa de Dom. Pra chamar ele. E esse aqui. É que ele apoia a corrida com o irmão dele. O Mustang. Não sei se vocês acham do filme mais. Ele apoia a corrida. Ele diz assim. Se você perder. Você vai pegar seu carro e vai embora. Você não olhar pra trás. E é nesse carro aqui. Que o irmão dele vai embora. Que é John Cena né. Que faz o papel. A picapecinha do Brian também. Ah essa aí. Na oficina. Show de bola essa meme. Eu acho muito. E aí. 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 Essa aqui é a versão antiga. E aí. Miniaturas Deixa eu abrir para vocês Fechadinha Como vocês podem ver Vem Skyline A versão antiga Dessa miniatura aqui Mesmo de carro Só muda o ano do carro Skyline Skyline também E também outro Skyline A versão nova Um dos modelos É como se fosse um modelo retro Mais antigo Esse daqui eu ainda não tenho Só tem essa versão antiga Miniaturas 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 Inse Miniaturas 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 um por 18 eu acho que essa miniatura que eu ganhei quando eu fazia na quinta série compara o presente por eu ter passado de ano e até hoje ela está aqui comigo intacta está zerado novamente na caixa original, eu gosto muito dela o Fusca Heavy, quem nunca assiste esse filme é um por 18 da escala, abre a popinha olhinha gira, muito bonita a miniatura aqui tem mais alguns de Velocos Furiosos na escala 34, Chevrolet Tom e esse carro aqui que ele ganha a corrida lá na São Miguel na Colômbia, que ele ganha a corrida de rei que ele coloca no carro de segredo do Brian, mesmo no filme, e acaba ganhando a corrida tanto a minha, como eu disse, na minha infância, essa ferrara aqui é o meu teu que me deu já está sem agressão, sem retrovisor, mas ainda está em perfeita condição também ele deu a minha e a meu primo, não sou eu tenho lá, meu primo já foi pro bicho faz tempo e aqui há uns bonecos que eu curto também, aqui tem o Thanos tenho esse Hulk aqui, que é edição limitada, em 1500 peças, uma edição especial minha miniatura e o DVD do filme, Vingadores Era de Ultron muito bacana essa pintura da Iron Studios e aqui, uma das mais especiais, Mark Mcfly, de Volta para o Futuro miniatura da NECA, bastante detalhada também estou tentando pegar o restante, tem o Mark Mcfly e o bicho tem um desenho da Almanac, que é o Viz Fortes, que ele usa para ficar rico pronto pessoal, é isso, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado da minha coleção eu não mostrei tudo, porque também não tem como, por causa do tempo do vídeo mas mostrei alguns dos que eu mais curto, os que eu mais gosto, como vocês podem ver aí e é isso, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, que vocês continuem com a coleção e não desistam, é só manter o foco, quando eu mantive meu foco, eu consegui realmente colecionar de forma positiva então é isso pessoal, quero que vocês também sigam nas minhas redes sociais, que é o Robitois eu posto na minha coleção, eu posto, mas funciona como um catálogo, para eu saber o que eu tenho quando eu vou numa loja e tal, eu dou uma olhadinha lá e já vejo o que eu tenho e assim eu não me perco para comprar repetida e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.